Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um passo a passo hoje, tá gente? Hoje a gente vai reciclar a latinha, tá? Eu espero muito que vocês gostem, tá? Então eu tenho duas aqui prontas que eu fiz para colocar lá na loja e aí a gente vai fazer uma agora, tá bom? Gente, o passo a passo de hoje vai ser essa fofura, tá? Deixa eu pegar aqui a outra que ela está um pouco molinha ainda, ó. Vou pegar cuidado, olha gente. Então, o nosso passo a passo de hoje é esse, tá? São latinhas de, para mim aqui eu compro ela de carne moída, tá gente? Mas pode ser feita em latinha de, daquelas latinhas de molho, ervilha, tá? Tem essas latinhas aí que dá para vocês fazerem tranquilo, tá pessoal? Então vamos lá para o nosso passo a passo, que é uma graça. Então assim, a ideia dela, dessa latinha é para guardar, pessoal, é caldo quinoa, tipo de carne, coloca aqui, tá? Não dá vaquinha. De frango, coloca aqui, não dá a galinha, tá? Então assim, são ideias para vocês irem usando como vocês preferirem, tá gente? E, como eu sempre falo para vocês, vender, tá gente? O intuito é fazer para vender, porque vale muito a pena. Então, deixa eu colocar essas latinhas aqui, ó, para vocês ficarem vendo e vamos lá para o passo a passo, tá? Então, gente, a latinha é essa. Essa latinha aqui eu já pintei, dei duas demão de tinta nela e isso peguei, é... Deixa eu começar do início, gente. Eu passei prime, duas demão de prime, tá? Pode ser até três para ficar com a tinta bem fixa mesmo na lata. Depois fui e coloquei mais duas, foi três demão de tinta branca, tá? Tinta para... Tinta PVA, dessa daqui, ó, gente. Ó, dessa tinta aqui, tá? E aí, fui colocando as demão, deixando secar direitinho. E a tampa, gente, é de plástico, ó, tá? Toda limpinha por dentro, vocês lavem bem lavada, passem álcool, tá gente? Deixem bem limpinha, porque é uma peça para ser vendida, tá? Então tem que ser bem higienizada. E a minha tampinha de plástico é essa, já vem na latinha, tá, ó. É dela já. E a gente vai fazer o porquinho, tá, gente? Para a gente colocar, tipo, caldo de bacon, alguma coisa assim. Tá? Deixa eu pegar um pouquinho de óleo aqui. É bem rapidinho, gente, esse passo a passo. Não leva muito tempo, não. Ó, eu peguei essa cor aqui, tá? Foi uma cor que eu achei próxima, a cor que eu tinha pintado ali, tipo... Eu não sei nem que cor é essa, gente, para falar a verdade. Então, eu não vou nem falar para vocês, tá? Eu não olhei. Qual foi a cor? Ah, gente, achei. Foi essa da Jacarandá, tá? Foi essa aqui que eu coloquei. Ah, gente, que pintei a massa. Não vai sair, não, né? Ó, pessoal, só abre a massa, tá? Passa a cola na tampinha, eu já passei a colinha, deixei secar, tá? Pode passar, já deixa secar, não precisa passar na hora. Então, faz assim, gente, faz com a bolinha, faz com a chitão, faz com tudo. Já deixa elas todas com a cola, tá? Que aí vai ajudar bastante. Ó, colocou, tirou o excesso. Ó, pessoal, eu tô tirando o excesso. Tá? Esses restinhos, como eu vou mostrar aqui para vocês, que vai ficar aqui para dentro, depois a gente corta. Ó, tá? Eu vou deixar aqui, depois a gente corta com o estilete. Ó, bem facinho de fazer, gente. É um passo a passo bem rápido, ó. E feito isso, eu vou pôr minha tampinha aqui, tá? Ó, deixa eu ajetar ela aqui. Então, gente, vai ficar assim, tá? E agora a gente vai pegar, gente, essa bolinha, uma bolinha de 25, tá? Vocês podem comprar o tamanho que vocês quiserem. Para fazer a cabecinha, pode ser melhor, menor. Não sei, do jeito que vocês quiserem. Ó, eu vou pegar um rosinha, para fazer a força do porquinho. Ó, vou fazer isso aqui e vou colar aqui, tá, pessoal? Ó, vou colar aqui, assim. Então, agora eu vou pegar um boleador. Ó. Pegar um boleador, vou fazer um furinho aqui, outro furinho aqui, ó. Tá? Assim. E agora eu vou fazer a orelhinha. É só uma bolinha. Afina. Coxinha, tá? Bolinha, coxinha. E vou pegar, fazer isso aqui. E agora eu vou drobar assim, tá? Para ficar desse jeito. Já tinha feito a outra aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se ficou do mesmo tamanho. E agora eu vou só passar um pouquinho de cola. Para variar a minha cola no tupio de novo. A vida dessa cola é essa, né, gente? Eu já coloquei aqui a orelhinha, ó, tá? E ficou assim. E o olho, pessoal, a gente faz uma bolinha, tá? Se você tiver aqueles olhos adesivos também, é ótimo. Sabe como eu não tenho? Então eu faço com o que eu tenho. Então eu vou fazer, pintar só duas bolinhas. Ó. Assim, tá, pessoal? Depois eu vou fazer uma sobrancelha, engraçadinha, alguma coisinha assim. Peguei um pedacinho de pano mesmo. Só cortei, tá vendo? Não precisa ficar desfiando assim, não tem problema nenhum. Tá bom? Vai ficar bom. Vai ficar uma coisa assim, rústica. E agora eu vou pegar um pedacinho de massa. Peguei um pedacinho de massa, fiz uma bolinha. E achatei. Vou pegar esse lacinho que já tá aqui pronto. Ó, gente. Vou colar aqui, tá? Vou colar esse pescocinho que eu fiz em cima do laço. Ó. Assim, tá, pessoal? Vocês vão pôr assim. E agora eu vou só pôr a cabecinha do porquinho, gente. Ó. Deixa eu segurar aqui, porque tá molinho e eles acabam tombando. Ó. Tá, gente? Então, é isso aqui. O nosso passo a passo é bem simples mesmo. Tá? Fica uma graça pra você fazer o conjuntinho assim e vender. Olha, gente, que lindo que fica, tá? Tá reaproveitando a latinha aí, tá, pessoal? O molho e o latinho que vocês têm em casa que vai aí pro lixo, tá? Então, aqui, vai lá pra loja. Preço de venda, gente, de cada uma, 12 reais, tá? É uma latinha bem simples de ser feita. Então, dá pra você vender tranquilo de 12, pelo menos aqui na minha região, tá? Aí vocês vão ver aí na região de vocês qual o preço, o melhor preço pra vocês venderem, tá bom? Então, gente, é esse o passo a passo. Falei pra vocês que era bem rapidinho mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei muito fofo. Achei uma graça, gente. Parece que o orelhinho ficou meio tortinha, gente. Depois eu arrumo. Tá, gente? Então, é isso. Deixa eu ver o que eu tinha pra falar pra vocês, gente, que eu tô esquecida. Ó, tá tombando a cabecinha, tá? Ela tá bem molinha. Passa a blanche aqui, passa a blanchezinha e enfeita, tá, gente? Deixa bem arrumadinho. Se quiser pôr um lacinho aqui também na porquinha, também coloca pra enfeitar. Ó, eu coloquei aqui. Coloquei florzinha aqui na cabecinha, ó, da vaquinha. Tá vendo que gracinha que ficou? Então, vocês enfeita aí do jeito que vocês preferirem. Deixa eu ver se eu tenho um lacinho aqui pra mim colar, pra vocês verem. Ah, gente, tem não. Tem nenhum lacinho aqui, mas, ó, esse não tá muito bonito, não. Mas aí vocês põem assim, tipo um lacinho. Tá vendo, ó? Já dá outro charmezinho na lata, né? Na peça. Então, gente, é isso. Tá? A bolinha de 25, vocês podem usar a bola maior ou menor, a tinta PVA, pinta tudo bem pintadinho, deixa tudo bem rejeitadinho, tá, gente? A gente faz, porque é lindo. Vocês vão estar reciclando, vão estar ganhando um dinheirinho, tá, pessoal? E aqui tá um calor horrível, gente. Então, pessoal, o passo a passo foi esse. Se vocês gostou, dá joinha. Dá um joinha pra mim. Ah, compartilha o vídeo, pessoal, pra ajudar na divulgação do canal, tá? E até os próximos vídeos. Beijo e tchau, tchau.